Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de ranking aqui para vocês. Vamos comentar as 20 motos mais vendidas no Brasil em janeiro de 2022. Mas antes, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil... 18 não, a gente já chegou. Muito obrigado, tá? Há 25 mil inscritos até o final do ano e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Mas só lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora. Vendas estão melhores do que em janeiro de 2021, com alta de 4,5%, indo de contramão ao que está acontecendo com os carros, né? Que realmente vendeu bem menos em relação ao mesmo período de 2020. Após 2021 ter se encerrado com o melhor ano de vendas de motos no Brasil nos últimos anos, 2022 começou também de forma bem positiva. A FNABRAVE, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, revelou os dados de emplacamento de janeiro e os dados são melhores do que os mesmos de 2021. De acordo com a entidade, foram emplacados 89.685 motocicletas novas no mês passado. Em janeiro de 2021, foi 85.832 unidades novas que foram comercializadas, tá? Que representa aí um aumento de 4,49%. Como já era de se esperar, janeiro de 2022 viu uma retração aí de 20,21% na corporação com dezembro de 2021, que teve 112.401 unidades emplacadas no último mês do ano passado. Entre as principais montadoras, todas as grandes fabricantes tiveram quedas expressivas de um mês para o outro, o que é, como já havia dito, né? Já disse aqui, é de se esperar, tá? Entre as marcas, a Honda continua na liderança, isso aí não tem nenhuma novidade, vendendo aí 67.457 unidades emplacadas no mês passado, tá? Caiu 22,86% em relação a dezembro. Ela foi seguida aí pela Yamaha, que caiu bem menos, que foi 8.86%, com 16.955 motocicletas comercializadas no período. Em terceiro lugar, temos a Shinerai, que teve a menor queda, com 3,04 ou 1.340 emplacamentos. Apenas duas, né? Entre duas, entre as dez marcas mais vendidas de janeiro, cresceram, que foi a Avelas, que cresceu 11%, vendendo 363 unidades, e a Volts, que é especialista em motos elétricas, né? Que cresceu 92,22% aí, vendendo 321 unidades, o que não é nada mal, né? Um crescimento muito expressivo. Enfim, vamos lá falar primeiro aqui das marcas, da sequência, né? Do top 10 aí das marcas. Então temos a Honda reinando sempre sozinha aí, e temos a segunda posição, a Yamaha, e na terceira, a Shinerai. Na quarta, temos a Kawasaki, surpresa, né? Geralmente é BMW. Temos na quinta posição, BMW, a Royal Enfield, tá na sexta posição. A Velas, tá na sétima posição, que eu não conheço, vou até pesquisar depois desse vídeo. Temos a Triumph, na oitava posição. A Haojui, na nona posição, né? Caiu muito, muito mesmo. São uma montadora de motos populares, na nona posição, realmente é muito ruim. E temos na décima posição, a Volts, beleza? Então tem outras empresas, né? Isso aí que relata só... Não relata 100%, mas é isso aí. Vamos lá pra outra, agora realmente, falar das vindas de motos, né? Entre as motos mais vendidas, a Honda CG 160 lidera novamente, apesar da queda de 23,91% em relação a janeiro, a BIS vem na sequência com 25,20% de retração. A primeira surpresa aparece logo na terceira posição. A Honda Pop 110, que acabou de completar 15 anos de mercado, acabei esquecendo de ter falado de fazer vídeo em relação a isso, passou a Honda Bros 160 nas vendas e teve a menor queda do quarteto aí da marca, com 12%. O destaque mesmo, porém, vai para o modelo da Yamaha, enquanto a Cross 650 despencou, né? E ficou somente na décima quinta posição, realmente muito estranho essa quantidade de vendas, né? Que a teve a Crosser e ficou na décima quinta posição. A marca segue emplacando aí quatro modelos entre os dez mais vendidos, o que é um ponto positivo para a Yamaha, tá? Já teve muitas vezes que eu fiz vídeo aqui para vocês de top 10, e a Yamaha só estava sendo representada por uma moto, o resto era tudo Honda. Ocupando uma inédita sexta posição no ranking, após crescer surpreendentemente 99,31% nas vendas em relação a dezembro, chega aí a NMAX, né? Então, realmente vendeu muito, muito bem este mês aí de janeiro. Vamos lá falar do top 20 aqui para vocês. Na primeira colocação, temos a Honda CG 160, sem nenhuma novidade, né? Na segunda temos a BIS, temos na terceira a POP 110, e na quarta posição a NXR, que é a Brogge, beleza? Na quinta posição temos a YBR, que é a Factor 150, temos na sexta posição a NMAX, na sétima posição temos a Twister, e logo atrás a sua principal concorrente, né? Vendendo um pouquinho a menos a Faser 250, na oitava posição. Temos na nona a Honda XRE 300, e logo atrás aí temos a Yamaha YS 150, a Faser, né? A Faser 150. Aí para fechar a top 10, né? Vamos continuar. Na décima primeira colocação, temos a PCX 150, temos a XRE 190 na décima segunda, e a Elite na décima terceira posição. Já na décima quarta temos o XTZ, né? A Faser 250, e a XTZ 150, que é a Faser 150, beleza? Temos a YBR 125, na décima sexta posição, e na décima sétima temos a ADV 150. Na décima oitava temos a Xinerai XY 50, e na décima nona temos a NEO 125. E para finalizar, né? Esse ranking, e a moto também mais cara, né? De todas aqui que eu vou citar, é a MT-03. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. É muito importante aqui para a gente. Como eu disse, tem uma meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. Uma meta meio ousada para os padrões aqui de um canal tão pequeno, mas eu conto muito com a ajuda de vocês para que a gente consiga crescer cada dia mais. Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!